Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e hoje eu vou falar sobre Commander. Um amigo muito especial, o Rafa Rauer King, me mandou de surpresa o quê? Rá! Esse Commander Ataque Surpresa. Commander B aqui do Anowom, esse menino azul e preto que é um vampiro ladino e tem essa mecânica aí, além de ser um deck tribal de ladinos, também tem um pouco dessa mecânica de triturar, né? Que é basicamente tombar cartas do Grimora dos seus oponentes pro cemitério deles. Esse aqui é um dos dois Commanders que a Wizards of the Coast lançou aí agora com a nova coleção Renascer Desindicar. É um projeto, é um material que eu acredito ser bem diferente daqueles que eles têm lançado ultimamente e por isso eu aproveitei aí que o Rafa me deu esse presente lindo. Inclusive, vou deixar o link pras redes sociais do Rafa. Pra quem não sabe, ele produz conteúdo interpretando o Deus Nicobolas. Então, curtam aí o conteúdo do Rafa, ele manda muito bem no que ele faz. Vou deixar o link pro canal dele aí. E hoje, aproveitando esse presente, eu vou fazer esse vídeo em três partes. Primeira parte vai ser um unboxezinho rapidinho pra mostrar o que vem aqui dentro. Segunda parte, uma análise pra falar sobre o deck, né? Sobre o aspecto de sinergia, valor, cartas que vêm nele, novidades, etc. Reprints. E também no final eu quero fazer uma sugestão de como você pode dar upgrades nesse deck. É o deck que eu tô muito feliz. Muito obrigado, Rafa. Um beijo no seu coração. Então, a carta principal, o comandante é ilustrado pela minha ilustradora favorita, Magali Villeneuve. Então, eu não poderia deixar de estar mais feliz do que eu estou nesse momento por avaliar. Se vocês gostam de Commander, querem ver mais vídeos de Commander, querem ver, de repente, o mesmo vídeo aqui, só que com o outro deck, o Naya, deixem nos comentários. E, obviamente, se não são inscritos nesse canal, inscrevam-se. Já deixem o like aí e vambora começar aqui com o unboxing desse lindo Commander. E, obviamente, se não fosse inscritos nesse canal, não pode deixar de estar mais feliz. E, obviamente, se não fosse inscritos nesse canal, não pode deixar de estar mais feliz. E, obviamente, se não fosse inscritos nesse canal, não pode deixar de estar mais feliz. E, obviamente, se não fosse inscritos nesse canal, não pode deixar de estar mais feliz. E, obviamente, se não fosse inscritos nesse canal, não pode deixar de estar mais feliz. O deck Ataque Surpresa, esse deck de Ladinos aí, azul e preto, é um deck que me interessa bastante, porque é bem no estilo de jogo que eu gosto de jogar. Eu adoro jogar com decks tribais e adoro esse tipo de mecânica onde você vai tombando cards do topo do grimório do seu oponente no cemitério. A grande surpresa aqui, a grande diferença aqui é que a tribo dos ladinos importa muito mais do que a mecânica em si de você tombar. A questão da mecânica de tombar, ela vai ser só uma forma de você poder utilizar suas cartas melhores, como algumas cartas ficarem um pouco mais fortes, alguns efeitos de algumas cartas ficarem melhor. E você também vai estar sempre podendo usar o seu cemitério e o cemitério dos oponentes como recurso também. Obviamente, esse não é um deck com Power Level muito alto, apesar de ser um deck com uma sinergia bastante legal, eu acho que o deck ainda tem muito espaço para melhoria, principalmente se você for pensar em focar um pouco mais, deixar o seu deck um pouco mais focado, um pouco mais consistente. Na questão do preço, eu vi que muitas lojas têm vendido ele mais ou menos de 130, 160, 170 reais. O deck hoje em dia está valendo bem mais do que isso. Se você for pegar carta a carta, obviamente a grande maioria das cartas não vale nem um real, mas tem algumas ali que passam de 5, outras que passam de 10, tem umas que chegam a quase 20 reais. Então, se você for pensar no valor do deck carta a carta, ainda vale comprar ele nesses valores mais altos, mas eu, se fosse vocês, eu procuraria numa loja que tem um valor mais em conta, porque tem lojas vendendo aí num valor bem legal, bem legal mesmo. Agora, falando sobre os cards do deck. O deck tem 3 cards exclusivos, né? Ele tem o Anowon, o Ladrão da Ruína, a Daga de Aço Sussurrante e a Ladra Enigmática. O Anowon, ele é uma carta que me deixou muito animado, justamente pelo fato dele ser um Ladino, que ele, ao mesmo tempo que ele dá mais ou mais um para os Ladinos, ele também tem essa questão de fazer com que o oponente milhe, e no nosso deck tem muita carta que não pode ser bloqueada, então os Ladinos tem essa questão intrínseca neles de serem ou difíceis ou impossíveis de serem bloqueados de alguma forma, nessa vazão muito boa. Então, o Anowon, pra mim, é uma carta muito legal que o Magic trouxe aí nova, vai dar espaço pra gente buildar decks muito legais em volta dele. As outras duas cartas não me empolgam muito, principalmente o Equipamento. É uma carta que eu particularmente tiraria do deck, não acho que você tenha necessidade de jogar com ela. Tem muitas outras cartas nas cores azuis e pretas que poderiam melhorar esse deck e entrar no lugar dessa Daga. E já a Esfinge, eu acho que ela é uma carta bem ok. Se você faz ela no custo alternativo dela, uma carta custando 4, 5, 5 voar, que ainda devolve uma permanente de cada oponente, é muito forte, mas o custo total dela de 7, né, não vai ser muito legal. Ainda assim, eu acho que vale a pena deixar no deck pra você testar algumas coisinhas com ela. Passando pra frente, aí, duas cartas que me empolgam demais desse deck. São duas cartas que tem pouco reprint e tem cartas que jogam o valor no deck lá pra cima. Um deles é o Sig, né, o Degolador do Rio. E a outra, Una, Rainha das Fadinas. Essa Una, que é uma carta que eu tinha há um tempão atrás, ela tava no meu deck, em um dos meus decks que eu montei de milar, mas eu passei essa carta há bastante tempo e eu fico muito feliz que agora eu tenho essa carta de volta na minha pool de cards pra colocar no comandante. É uma carta que eu nunca dei muito valor, mas eu acho que nesse deck aqui ela cai perfeitamente e eu acho que é uma carta muito boa, uma adição muito boa que deixa esse deck um pouco mais valioso. Além disso, tem quatro outras cartinhas que eu me amarro. São cartas que eu gosto muito de jogar com elas quando eu tô jogando de azul e preto, que são o Ladrão da Noção. Essa aqui é uma carta que eu queria muito comprar pra minha coleção já há um bom tempo. Ela não é tão cara, mas também não é tão barata assim. Eu fico muito feliz de finalmente tê-la na minha coleção. Lazave, Mentor dos Dimir, Aberração Consumidora e o Primordial Sepulcral. Quatro cartinhas aí muito legais em adição desse deck. Agora falando sobre os ramps. Eu não gosto muito, particularmente, da maioria dos ramps desse deck, apesar de que ele tem algumas instaples muito importantes, né, como o Cinete Arcano, o Anel Solar e o Cinete Dimir. São três cartas muito boas e muito importantes desse deck. A Esfera do Comandante eu acho lá uma carta bem ok e bem legal também. Eu não tiraria. Só que as outras Pedras de Mana, os outros ramps, eu já não sou tão fã. Primeiramente, a Pedra da Mente, apesar de só custar dois, ela só gera a Mana Incolor e pra você estourar ela pra comprar uma carta, você tem que pagar um além de sacrificar ela. E os outros dois, o Medelão de Mir e a Chave Rúnica, são cartas que custam três. Eu tranquilamente trocaria uma dessas duas cartas pelo Talismã da Dominação, o Artefato de Custo 2, né, que vai gerar uma Preta ou uma Azul te dando um de dano. Ela tem esse Drawback te dando um de dano, mas digamos que ela é bem melhor do que qualquer uma dessas duas cartas. Passando pra frente, outra coisa que eu também não curti nesse deck são os equipamentos. Eles são bem legais, assim, se você pensar num deck pré-construído, num deck de Power Level baixo, são, sim, bem legais, divertidos de jogar. Mas se você pensar em aprimorar esse deck, essas são cartinhas que eu pensaria com certeza em tirar. A Lâmina de Herança, a Garra de Foice, Aglomerado de Ossos e a Lâmina Negra Reforjada, são quatro cartinhas aí que não me empolgam nada num deck de pensar num Power Level um pouco melhor. E sem dúvida se eu quiser melhorar esse deck. Tem outros equipamentos que têm uma sinergia muito melhor com o nosso deck, que eles podem dar manto, né? Ou seja, uma proteção ali bem forte pra criatura, podem dar imbloqueável também. E eu vou falar sobre esses equipamentos um pouco mais à frente. Outra coisa que eu queria destacar é a base de mana do deck. O deck vem com uma base de mana muito básica mesmo. Vem algumas cartas que geram mana dupla, mas são todas comuns ou incomuns, que não têm um valor muito grande. A grande maioria dessas cartas são terrenos básicos, pântanos ou ilhas. Acho que isso é uma forma de também baratear o produto. Então você já sabe que qualquer outro terreno que você tenha aí raro, que seja melhor, você não precisa nem tirar os que tem no deck. Você pode substituir apenas pelas ilhas ou pântanos que você não tem no deck, que já vai deixar o seu deck muito mais consistente do que ele já é. Eu indico você comprar uma Shock Land, aquela land que entra em pé se você pagar dois, preto e azul, ou Fat Land, ou qualquer coisa do tipo. Cara, isso é Commander. Você tem que jogar para se divertir. Não precisa gastar rios de dinheiro para montar um deck super hiper consistente, tá? Você, enfim, eu acho que o mais importante é você se divertir. Só que se você já tiver essas cartas na sua pool, se estiver dando sopa aí, dando bobeira, por que não colocar nesse Commandant? Vamos falar agora sobre os possíveis upgrades que eu daria nesse deck. O deck tem uma sinergia muito básica, muito legal. Como eu falei, ele se importa muito mais com os Ladinos, o tema tribal, do que com o Milá em tese. Só que eu acho que ele tem um sub-tema ali, algo ali subentendido no deck que a gente poderia focar mais, que seria a mecânica de Card Draw, ou seja, de comprar cartas. Tem várias cartas dentro do deck já, e outras que eu acho que a gente poderia colocar, que melhorariam muito esse deck, dariam muita vantagem para você comprar mais cartas, a gente sabe que comprar cartas é sempre um recurso muito bom, fora que combinam com outras cartas que se você compra carta, faz os seus oponentes Milarem. Então, assim, a gente tem o tema principal, que é a tribal de Ladinos, que não podem ser bloqueados, e quando causam dano de combate fazem alguma coisa legal, seja ela compra carta, seja ela Milá, e aí você tem esses dois sub-temas, que é compra carta e que é Milá, que talvez você nem ganhe seus oponentes de Milá, ou talvez você ganhe um deles de Milá, os outros você ganhe na porrada mesmo, dando dano de combate, enfim, mas eu acho que na minha visão esse deck melhoraria muito se a gente colocasse algumas pecinhas de Milá, e obviamente peças melhores de proteção. Eu acho que as remoções desse deck são muito fracas, são muito básicas, a gente pode colocar peças de remoções melhores, talvez mais globais, talvez remoções em massa, a gente poderia colocar também algumas peças de anula, por que não? Você está jogando de azul, você não vai jogar de anula, isso é bastante estranho, então acho que não tem por que não colocar um ou outro anula no deck, mas vamos ver agora cartinhas que eu, com certeza, tenho muita vontade de colocar nesse deck. A primeira carta que eu colocaria nesse deck é o Zaret Sun, o Trapaceiro, uma carta aí da coleção nova, a Zandkar, e que eu fiquei muito triste dessa carta não ter vindo nesse deck, essa carta não está tão cara assim, para justificar não entrar no deck, ou seja, a gente poderia pensar que essa carta poderia fazer o deck ficar um pouco mais caro, mas não, não, isso não é verdade, essa carta está barata, eu não acredito que ela vai ficar muito mais cara, mas se eu fosse você e quisesse essa carta no meu deck, eu já garantiria ele encontrar um precinho legal. É uma carta muito boa, tem uma habilidade muito forte e completa maravilhosamente bem a sinergia do nosso deck. Outros Ladinos também são muito legais, o Mímico do Lago Vitrio, que também é da coleção nova, o Keeper of Keys, que é uma carta muito forte, outros Ladinos que são mais difíceis de se bloquear, como o Luthor e o Core, o Blighted Engine, se você quiser uma forma alternativa de matar seus oponentes com infect, acho que vale muito a pena, o Gatuno Fantasmagórico, e outras cartas que tem um valor muito grande para esse deck, dirá eu, Tadadel, para quem curte tritões aí já conhece bem essa carta, imagina só, toda vez que você bate, você rouba um artefato do Grimora do seu oponente, então, bem forte. A Impositora da Guida dos Ladinos, talvez se você quiser entrar com uma coisa mais forte aí de milar, toda vez que um ladino entra em campo de batalha, você pode milar, né, um oponente. De Mil Infiltrator é mais uma carta aí que é bastante difícil de bloquear, porque ele é imbloqueável, afinal de contas, mas ele também é muito bom porque ele tem um transmute, né, uma habilidade que pode dar uma vantagem aí mais para o mid-late game. E por último, por que não, mais um Lord aí, Adaptive Automaton é uma carta que ele é basicamente uma staple de commanders tribais, né, ele não é uma carta muito cara e ele cai muito bem nesse deck, já que ele vai dar mais um mais um para todos os ladinos, acho que ele é muito bom, muito interessante para uma alternativa de buffar ainda mais se você quiser ter mais poder com seus ladinos, né. Agora eu queria falar de outras cartas que não são criaturas, mas que eu acho que são must have dentro desse baralho. Primeira delas, Mind Crank, toda vez que o oponente perde vida, ele mila aquela quantidade. Bem, você está batendo o tempo todo com seus oponentes com seus ladinos imbloqueáveis, então o tempo todo eles vão estar milando não só pelo seu comandante, mas também pelo Mind Crank. Eu adoro esse artefato. Lembra que eu falei mal dos equipamentos? Então, porque nós temos equipamentos melhores. O Whisper Seal Cloak, que vai dar manto e imbloqueável para uma criatura sua, é muito bom. Nós temos aí também o Skull Clamp, que vai ser um equipamento um pouco mais carinho, mas nesse deck que tem várias formas de botar token, ele vai te dar muita vantagem. Lembra do que eu falei? De que você comprar carta também é um subtema desse deck? Então, você comprando carta, esse equipamento vai te dar uma vantagem muito grande, já que é isso que você quer fazer. O Manto e Adaga é outro equipamento muito interessante, vai dar mais 2, mais 0 e manto para uma criatura sua, só que ele tem aí a vantagem de toda vez que uma criatura do tipo ladino entre jogo, você pode anexar o Manto e Adaga a ele, sem pagar nada. Então, obviamente, vai ser uma carta muito forte. Bem, e já que a gente está falando tanto aí em comprar carta, eu tenho umas três opções para indicar para vocês muito legais que vão comprar carta e ter a sinergia com o triturar. As duas primeiras delas são Percepção Atemporal deferem uma cartinha relativamente nova, saiu M21. Toda vez que você comprar a primeira card, além do card do seu turno, você compra dois ao invés disso. E aí você tem também a missão de reconhecimento, outro encantamento que toda vez que você causar dano de combate, você também compra uma carta. E aí, você vem fechando com corrosão psíquica que toda vez que você compra uma carta, cada oponente mila dois. Ou seja, você vai bater muito, comprar muita carta e fazer seus oponentes milarem bastante. Então, essas três cartinhas aí eu com certeza quero muito botar no meu deck. Bem, lembra que eu falei que um bom deck de azul tem que ter anula? E aqui eu tenho três sugestões de anulas bem legais para você colocar no seu deck que eu acho que vão ser adições aí para deixar o deck um pouco mais forte. A primeira delas é Draw in the Lock ou Afogar no Lago. É uma carta de Trono de Eldraine bem recente e ela também vai se importar com essa questão aí, né? De o oponente ter cartas no cemitério dele. Então, é uma carta bem legal. Além dela, o Golpe Psíquico é outra carta que eu sempre fui muito fã. Você vai anular mágica do seu oponente e vai fazer ele triturar cards. E por último, aí eu indicaria uma Stepple do Commander que eu eu pesquisei e descobri que essa carta está bem mais barata do que ela já esteve há algum tempo atrás. Ela estava bem cara e ela está bem barata no momento. Então, uma carta que eu indicaria para você a adquirir para a sua pool, acho que vale bastante a pena, que é o Mystic Confluence. É uma Stepple, ela não tem muito a ver, quer dizer, ela não tem nada a ver com a mecânica de triturar. Ainda assim, é uma ótima adição a qualquer Commander que jogue de azul. Bem, essas aí foram algumas dicas, algumas sugestões de cartas que podem melhorar o seu deck. Só que essas cartas que eu indiquei aí são todas cartas low budget, aquelas cartinhas que no máximo, no máximo vão ser ali 10, 15 reais, mas eu acho que são cartas que valem muito o custo-benefício. Mas agora eu quero falar sério com vocês. Vocês jogaram, curtiram o deck e querem realmente deixar esse deck bem melhor do que ele é chegar num potencial muito brabo. E eu estou pensando nisso, pra ser bastante sincero. Mas pra isso, obviamente, vocês vão ter que desembolsar um pouquinho a mais de dinheiro. E é por isso que eu tenho algumas cartinhas aí bem fortes, porém bem caras pra indicar pra vocês aí. Então, vamos começar com o Caloteiro Descarado, por que não? Essa carta maravilhosa de Eldraine, que é um feitiço que devolve permanente pra mão do seu dono, né? E depois vira aí o quê? Uma fada ladino com voar. Essa carta é uma carta maravilhosa e que se encaixa perfeitamente nesse deck. Pena que está um pouquinho cara. A mesma coisa acontece com o Renko, né? Que também é de Eldraine e que, nossa, é uma carta custo 3, custo 4, 3, 3, voar e ímpeto e que tem 3 habilidades que vocês podem escolher que vai fazer cada oponente ou descartar a carta ou comprar a carta e perder um de vida ou sacrificar a criatura. Bem, muito forte esse Renko não é à toa que ele está bem caro. Falando sobre cartas novas, nós temos o Necrófago Falcão da Noite aí, o Tarmogoyf, Vampire Nighthawk, né? Pra quem entende referências. É uma carta que também é muito forte, mas também não está muito barata. Ela acabou de ser lançada, né? Mas quem sabe aí talvez vocês consigam abrir ela num booster se vocês estão comprando material aí de Zendikar nova. Outra cartinha muito forte aí da coleção nova é a Mergulhadora Celeste Ladra, custo 2, 2, 1, reforçar X. Ela tem voar, é um ladino, então isso é muito bom pro nosso deck. E quando ela entra em campo de batalha, ela simplesmente rouba o artefato de custo X ou menos. Se for um equipamento, anexa ela. Quem não quer roubar artefato no mesão de commander, não é mesmo? mas infelizmente essa carta também está carinha. Agora vamos falar de cartas um pouco mais antigas, mas que também caem muito bem nesse deck. A primeira delas é a Taça. Taça, deusa do mar, ela não é um ladino, obviamente, ela é um deus encantamento, ela é indestrutível, mas ela tem uma habilidade muito boa, que é simplesmente deixar as suas criaturas imbloqueáveis. E é isso que a gente quer. Então a Taça cai muito bem nesse baralho. Nós temos aí um ladino que irrita muita gente, com certeza esse baralho vai irritar demais, que é o agente da traição. E não é difícil com esse deck a gente, apesar de não ter mecânicas de brincar o agente da traição, que rouba uma permanente quando ele entra em campo, mas a gente tem outros tipos de cartas no deck que fazem a gente roubar a permanente dos oponentes. Então não é tão difícil assim da gente terminar o turno com três ou mais permanentes que não são nossas e aí ativar a habilidade extra do agente que vai dar draw. Além disso nós temos Dominância da Stipe que é uma ótima remoção pra gente já que nosso deck é tribal então a gente escolhe aí a tribo que a gente controla que é ladinos e aí destrói todas as outras criaturas que não são daquela tribo é uma carta muito forte cai muito bem no nosso deck e a última carta vai ser a Exploração da Sabedoria ela apesar de ter um custo muito alto você consegue fazer ela por espreitar e aí esse custo dela de 4 pra você procurar no Grimório do oponente por um card mais que é o feitiço e conjurar sem pagar o custo de mana é um absurdo imagina você paga 4 e procura qualquer coisa que você quiser seja feitiço ou instantânea no Grimório dos seus oponentes e cara faz de graça essa carta é muito absurda de forte e aí galera vocês acham que eu estou esquecendo alguma cartinha não não estou esquecendo eu deixei ela por último pra quem não conhece vai conhecer agora a famosa Bitter Blossom que é uma das cartas mais conhecidas do Magic ela já fez muito sucesso e ainda está aí no imaginário da galera o encantamento de custo 2 que no começo da manutenção você perde de vida e coloca um token de criatura fada ladino com voar em jogo por que que essa carta ela é tão boa pra esse baralho por vários motivos primeiro porque ela bota token de fada ladino então é ladino a gente quer ter ladino segundo porque o token é com voar e aí todo turno a gente garante que tem uma carta com evasão na nossa mesa mesmo que ela não possa atacar agora e supondo que você vai adicionar algumas coisas em as extras algumas das quais eu já indiquei aqui como por exemplo um Skull Clamp né que toda vez que você anexar ele na criatura a criatura vai ganhar mais um menos um você pode estar todo turno tendo uma mecânica de comprar duas cartas por turno ah Thiago mas eu vou perder um de vida cara sim você perde um de vida mas a vantagem que essa carta te dá ao longo do tempo ainda mais quando você está jogando Commander que é um formato de 40 de vida você pode utilizar muito bem a sua vida como recurso o grande problema é que essa carta está bem cara se não me engano a base dela já que a gente tem vários prints dela o print mais básico se não me engano deve estar passando de 100 reais então é uma carta que se eu tivesse na minha coleção eu colocaria com certeza mas como eu não tenho eu a princípio não pensaria em colocar esta carta em comprar essa carta para colocar no deck quem sabe no futuro se essa carta for reprintada se tivéssemos aí uma versão mais barata dela quem sabe eu compre porque eu acho que vale muito a pena acho que é uma carta icônica do Magic eu não me importaria mesmo de ter ela na minha coleção e eu colocaria ela no meu deck sem dúvidas bem essa foi a minha análise desse deck maravilhoso desse carinha aqui o Anowom ilustrado aqui pela minha ilustradora favorita de Magic Magalive Leneve eu estou muito animado eu estou doido para jogar com esse deck do jeito que ele veio para testar e depois começar a fazer as minhas primeiras modificações lembrando que se você quiser ver a gente jogando Commander toda semana e até inclusive participar a gente está fazendo lives todos os sábados a partir das 2 horas da tarde normalmente com 3 mesas 3 mesas começando as 2 da tarde indo até terminar a última mesa e você pode participar com a gente então se você não quiser perder isso e se você quiser participar saber como participar cola lá na twitch.tv barra diário plenalta e não perca as nossas lives eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo foi um vídeo feito com muito carinho que deu bastante trabalho teve bastante pesquisa por trás dele se vocês curtiram obviamente dedão no like comentem que cartas vocês gostariam de colocar no deck ou que cartas vocês não gostaram da lista e tirariam se vocês pudessem e também se vocês não são inscritos no canal obviamente se inscrevam para dar aquela moral e comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga também a análise do outro deck de Zendkar o deck Naya se vocês quiserem a gente tenta dar um jeito de arrumar eu não tenho ele mas a gente tenta dar um jeito mas eu trago esse conteúdo para vocês mas só depende de vocês larga o dedão no like comenta aí não deixa de se inscrever no canal eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo até o final um grande abraço e até o próximo valeu tchau 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 tchau